Você já ouviu falar em Camille-Marie Montfort? Bom, dizem que ela teria sido uma fantástica cantora lílica francesa e que teria vivido entre os anos de 1869 e 1896, emigrado da França para Belém. Na época, virou a sensação na sociedade em que morava por ser uma mulher muito à frente do seu tempo. No vídeo de hoje, vamos conhecer a lenda de Camille-Marie Montfort, conhecida como a Vampira da Amazônia. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Em 1896, Belém prosperava com a venda da borracha amazônica para o mundo e enriquecendo assim fazendeiros da noite para o dia que construíram seus ricos palacetes com materiais vindos da Europa. O Teatro da Paz era o centro da vida cultural na Amazônia com o concerto de artistas europeus. Entre eles, um chamou especialmente a atenção do público, o da bela cantora lílica francesa Camille-Marie Montfort, que causou desejos desenfreados em ricos senhores da região e ciúmes atrozes de suas esposas por sua grande beleza. Camille-Marie Montfort também causou indignação na sua época por causa do seu comportamento livre das convenções sociais do seu tempo. Ela era vista semi-nua a dançar pelas ruas de Belém enquanto se refrescava sob a chuva da tarde. Diziam também que ela era vista em solitários passeios noturnos com seus longos vestidos negros à beira do rio Guajará. Logo ao seu redor, boatas se criaram e deram vida a comentários maldosos sobre Camille-Marie Montfort. Diziam que ela era amante de Francisco Bologna e que este a trouxera da Europa. Diziam também que este lhe dava banho com caríssimos champanhes importados da França na banheira de seu palacete e que ela fora atacada pelo vampirismo em Londres devido a sua palidez e aspecto doentio e que trouxera este grande mal a Belém. Ela possuía uma misteriosa necessidade de beber sangue humano ao ponto de hipnotizar jovens com sua voz em seus concertos fazendo-os adormecerem em seu camarim e terem seus pescoços sugados pela misteriosa dama. O que curiosamente coincide com relatos de desmaios nas dependências do Teatro da Paz durante seus concertos e que eram explicados como apenas o efeito da forte emoção produzida por sua música aos ouvidos do público. Diziam também que ela possuía o poder de se comunicar com os mortos e materializar seus espíritos em sexos mediúnicas. Eram sem dúvida as primeiras manifestações na Amazônia do que mais tarde viria a ser chamado de espiritismo praticado em misteriosos cultos em palacetes de Belém como o Palacete Pinho. No final de 1896, o teve o surto de cólera devastou a cidade de Belém fazendo uma de suas vítimas Camille Malfour que faleceu e foi sepultada no cemitério da Soledade. Hoje, sua sepultura está lá, abandonada e mergulhada na obscuridade. É um mausoléu de linhas neoclássicas com um portão fechado por um velho cateado enferrujado de onde pode-se ver um busto feminino em mármore branco sobre uma ampla tampa de um túmulo abandonado. Fixado à parede, está uma pequena imagem moldurada de uma mulher vestida de preto e em sua lápide pode-se ler a inscrição. Mas há aqueles que ainda hoje dizem que seu túmulo está vazio e que a sua morte e enterro não passaram de uma encenação para acobertar seu caso de vampirismo e que Camille Malfour ainda vive e que estaria morando na Europa hoje com mais de 150 anos de vida. A lenda também diz que se você deixar uma rosa no seu túmulo no mesmo lugar no outro dia vai aparecer sangue.